Senhoras e senhores, agora que o nosso dragão chicote cortante já nasceu, a gente vai ter que arrumar alguma forma de colocar ele pra adulto. Só que antes tem o nosso Grawl, que a gente não colocou pra adolescente ainda. Adolescente não, adulto. Então hoje, antes de eu começar a fazer a continuação da expansão da fronteira dos dragões, a gente vai colocar o nosso groncelo no nível 10 pra ele virar adulto. E aí, em diante, eu vou começar a colocar o nosso chicote cortante pra também virar adulto, porque assim eles conseguem voar, digamos assim. Olha lá, ó. He-hei, meu parceiro. Deixa eu ver se ele já voa. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mexe com o meu Grawl aqui voando, rapaz. Nossa, ou mortos os hunks, dragão muito louco. E beleza, mais um dragão check. A gente tem mais um dragão no nível adulto, show? Vamos vir aqui correndo e vamos pegar... Ah, esse groncelo também, ele é adolescente, cara. Falta o groncelo e chicote cortante ainda. Nossa, eu achei que tinha acabado já, o groncelo, ele nem voa ainda, pra falar a verdade, ó. Caraca, é verdade. É, então não tem o só chicote cortante, ainda tem o groncelo também. Continuando a nossa expansão, o Harold roubou tudo da gente e saiu embora. Agora a gente vai ter que tirar uma bola de fogo no gelo que o pesadelo voador está. Porque a gente tá bolando uma... uma... como eu posso dizer? Uma ideia pra pegar os caçadores de dragões. E a gente pegou isso aqui de um pesadelo voador, que meio que paralisa qualquer pessoa. Olha lá, ele vai transformar esse líquido aqui que a gente acabou de fazer em um gás pra arremessar. E quem meio que sentiu o cheiro desse gás vai ficar paralisado. Vamos ver se vai funcionar, cara. Será que vai dar certo? A gente tá indo lá no resgate com o... com o Harold. Um resgate falso. A gente vai tentar pegar ele na espreita. Olha lá, ele deu pra gente o caixote. Aí ele falou pra Astrid e o Harold, pra quem não entendeu, entendeu? Pra quem não entendeu, entendeu? Então a Astrid vai pra lá, a gente vai fingir que vai entregar o que ele pediu. Só que na verdade a gente quer pegar ele na espreita. Ó, pelo que eu lembro do mapa, o local do resgate pra gente ir era lá pra frente. Eu não tô com o mapa mais aqui ainda. Mas o local era realmente lá na frentona, que o Harold falou pra gente colocar o que ele pediu. Então a gente juntou, colocou tudo dentro de um caixote. E com certeza a gente vai usar o gás. Cadê? O Harold, ele deve estar dentro dessa árvore. É, aqui que é o lugar do resgate, se eu não estiver errado, ó. Dentro dessas árvores, não é? Ué, não era aqui? Ah, não. É em outra árvore. Confundi. Também tem 500 mil árvores por aqui. Nossa, é mais longe do que eu imaginei, gente. Eu tava achando que era pra ir, mas não. É literalmente no fundo do fundo da ilha do Roncador. E sabe o que que tá fazendo isso, né? Porque ele tá com medo de ser pego. O Harold é pilantra, ele é esperto. Aqui, ó. Ó, esse é o lugar. Aqui tá o caixote. Alex, você gostou do baú? Vem encontrar. Estou perto das árvores. Pegamos o baú. Agora vamos levar ela pra Astrid, que ela vai tentar entregar pro Harold. Olha lá, Astrid, boa sorte. Vamos esperar agora pra ver se vai dar certo, galera. Tá, a gente vai ter que esconder aqui. Atrás da camuflagem. Cadê a camuflagem? Ó o Harold ali, ó. Ele tá pegando o baú. Tá, vamos esconder pra ele não ver a gente. Ó lá, ele tá pegando o baú, galera. Caraca, agora é a hora da gente pegar ele na espreita, véi. Tem que acertar o gás nele pra ele ficar paralisado. Aí, boa. Fui. Paralisou? Paralisou. Deu certo. Funcionou demais, véi. A gente vai conseguir pegar o Harold agora, esse pilantra. A Astrid tá com raiva dele. Como você ousa nos trair depois que aceitamos você como amigo? Eu deveria bater na sua cabeça com o meu machado. Como o Harold tá paralisado agora, a Astrid vai ficar de olho dele. E eu vou lá falar pro Soluço pra gente capturar ele. E aí, Solução? Capturamos o Harold. E agora? Olha lá, ele vai lá ajudar. E lá vamos nós de novo chegar lá atrásão. Aí imagina a gente chegar lá, o Harold conseguiu escapar e a Astrid tá presa numa... Numa armadilha. Não, eu acho que isso é impossível de acontecer. Porque ele realmente foi paralisado por um veneno de dragão. E isso aí é 100% funcional. Acho que não tem como dar errado, não. Bom, eu espero que não tenha como dar errado. É isso que eu realmente acredito. Tá, a gente vai ter que chegar ali aonde a gente tava aquela hora. O bom é que o nosso dragão, ele não tá no nível 10. Ele não consegue voar, mas ele consegue planar. E isso já é muito bom. Já é melhor do que ficar andando. Olha a velocidade que eu cheguei aqui já. Perfeito. Ué, cadê o Harold? Rapaz, cadê o Harold? Astrid? Ah, tá, a gente prendeu ele, ainda bem. Boa, velho, tá preso. Vocês me enganaram! E aqui está o livro de dragões. Rapaz do céu! Ele pegou os dragões que ele capturou, gente. E vendeu pra ganhar dinheiro. Ele fez uma venda dos nossos próprios dragões. Ah, mas ele vai pegar ele de volta? Ah, se vai pegar os dragõezinhos. Tá, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos equipar aqui então a nossa roupa. Que o Harold deu pra gente. Porque agora a gente vai lá recuperar os dragões. Que esse filho da mãe pegou e vendeu. Né, Harold? Bonitão. Tá, eu acho que é essa roupa aqui que eu tenho que colocar. Pra gente ficar protegido. Essa aqui também. Acho que é só isso que a gente precisa colocar de roupa. Vamos ver o que o Soluço acha do plano do Harold. Daí a gente ir lá buscar. Eu não gosto do Harold, mas ele tem razão. Tá bom, Soluço. Vamos colocar aqui esse elmo de disfarce. E cadê o elmo de disfarce? Ah, elmo de cor de tempestade. Rapaz, não tá aqui não. Acho que dá pra entrar sem ele. Vamos ver. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Entrar escondido. São os caçadores de dragões. Ver a gente e libertar os dragões. Vai ser literalmente isso. Tá, a gente vai ter que passar pelos guardas. Os guardas falaram que a gente não pode agitar de forma nenhum o terremoto catastrófico. Senão ele destrói tudo isso aqui. E eu vou fazer literalmente isso, cara. Agitar ele. Ó, eu tenho que entrar aqui dentro. Eu vou ter que explorar aqui dentro sem que ninguém me pegue. Pra eu conseguir libertar os dragões. Ó, não vou me deixar nenhum desses caçadores notar. Nossa, a presença. Nossa, essa foi por muito pouco. Quase que ele viu a gente aqui dentro. Olha isso aqui. Tem um objeto estranho dentro, cara. Tá parecendo ser um ovo de dragão. Olha isso. Que bizarro, cara. Mas vamos lá. A gente precisa encontrar onde tá o terremoto catastrófico pra soltar ele e ele quebrar tudo aqui. Tá ele aqui. Boa, vamos soltar ele rapidão. Boa. Beleza, terremoto. Deixa eu tirar essas flechas de você aqui, meu caro. Pronto, agora ele tem que ficar com raiva e sair desse lugar. Quebra tudo, filho. Ele tá libertado. Hehehe. Agora sim. Olha isso. Bichão saiu louco, rapaziada. Porque ele é muito forte, cara. Ele é indestrutível. E vai acabar quebrando aqui algum lugar pra gente escapar. Quer ver? Fica vendo. Olha isso. Ó, aqui o armadura asa. Eles prenderam esse dragão também, tadinho. Vamos lá libertar ele. O bom é que ele conseguiu encontrar pra gente o armadura asa e também abriu um lugar pra gente fugir. Querendo ou não, a missão deu um pouco certo a ideia do Herod. A gente conseguiu recuperar os dragões e vamos escapar de boa. Bora, armadura asa. Vai embora daí, cara. Vou te dar tempo. Vamos ver se ele vai escapar daqui. Eita, pega. Vambora, vambora, armadura asa. Boa, filho. Vambora. Vamos envasar esse lugar. Foi. Escapamos. Aí sim, recuperamos os dragões todos. Ó, e a gente ganhou o armadura asa. Caraca. Hehehe. Eu nem lembrava que eu ganhava armadura asa nessa expansão. Mas a gente ganhou, cara. Esse dragão é muito louco. Ih, tem que colocar o nome de inscrito. Pera aí. Esse aqui, ele já nasceu grandão. Será que ele já vai vir nível 10? Já. Ele tá adulto. Vou colocar o nome do nosso inscrito. Davi Guilherme. Davi com Y. Aê. Hehehe. Vamos ver como é que ele é. Deixa eu montar nele pra ver. Caraca, ele é muito top, véi. Cê é louco. Deixa eu ver como é que ele é. Oh, da hora, hein. Olha esse dragão, galera. Oh, muito top. Vou usar ele demais, cara. Ele lembra muito o quebra-ossos e o roubar-ossos. Mas eu fiquei sabendo que ele é um dragão diferente. Vocês falaram que o quebra-ossos e o roubar-ossos, no caso, ele é diferente do armadura asa. Você não é o mesmo dragão. E antes que eu me esqueça, vamos trocar aqui pro nosso aqui, ó. O adolescente que ele tem que virar adulto. Falta alguns níveis. Vamos ver a próxima missão do Soluço. Preparado para a guerra. Alexei, temos que ficar preparados para atacar. É isso, gente. Parece que a gente tem que se equipar agora. Porque a qualquer momento eles podem tentar atacar a gente, os caçadores de dragões. Então a gente vai conversar com a Hether pra fazer alguma estratégia melhor. Alexei, toma cuidado. Os caçadores estão vindo, hein. Chega, parei com isso. Ai, ai. Mas parece que os caçadores realmente estão vindo na nossa direção. Galera, não aparece ainda, mas a gente vai ter que se proteger. Mais rápido possível. Olha lá, a Astride também tá sabendo que eles estão vindo. E parece que tem um buraco na armadilha. Será que alguém caiu naquela armadilha? Não é possível. Me... Alguém tava tentando atacar a gente e caíram ou não. Ah não, a gente veio conferir se tava preparado. Tá sim, a armadilha que tá preparado. Agora a gente vai lá ver as catapultas dos gêmeos. Pra ver se tá tudo certo pra atacar. Pra defender, na verdade. Porque a gente não tá atacando, a gente tá indo defender. Vamos ver as catapultas. Tudo certo as catapultas. E vamos ver com o perna de peixe como é que tá as muralhas. A muralha tá pronta também. E o melequentos também está pronto. Já já os caçadores vão começar a atacar a gente. Eu tenho que tá preparado pra isso, galera. Como vai começar a guerra já já, eu vou ter que subir lá no telescópio rapidão. Pra gente conseguir enxergar de longe. Pra ver se tem ou não alguém vindo pra cá. Se tiver vindo, a gente tem que correr. Mais rápido possível. Tá, o telescópio tá aqui. Vamos ver se tem alguém. Ixi, tem um navio ali. É de quem? É do Harold. Ele tá levando aquele... Que que é o negócio que ele tá levando embora? Ô, esse Harold, ele não para, né? Ele tá fugindo de novo com o objeto super valioso que a gente encontrou lá nas docas dos caçadores. Eita, galera. O Harold vai ter que ficar pra depois, tá? Porque os caçadores chegaram. Aí a gente vai ter que proteger Berk. São quatro navios só? Legal. Vamos correr pras catapultas. A gente vai acertar eles. Vocês estão aí, né, seus manezão? Vamos ver então. Vai catapulta, acerta eles. Vai, vambora. Aê, arremessa. Foi. Acertamos o primeiro. Boa! Já destruímos o primeiro navio. Só tem mais três agora. A gente consegue destruir eles também. Vamos ver se a muralha tá protegendo ele agora. Porque as catapultas tão funcionando de boa. Tá de boa, molequeta? Ixi, não tá passando nada na muralha. E vamos ver se alguém caiu nas armadilhas. Ô, mas se caiu alguém vai ser engraçado. Porque eles são bem burros de não ver essa armadilha no chão. Quer ver? Nossa senhora. Três caçadores de dragões caiu na armadilha igual bobões. Agora o que acontece? Pra finalizar, a gente vai ter que voar em volta deles e atirar fogo sem parar. Tu, 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 tu. Porque aí eles vão ver que eles não têm nem um pouco de chance. Vambora, esquisitões. Vambora. Sai daqui, Fih. Vai embora. Vamos atirar, galera. Ui, meu dragão, ele não voa. Eu esqueci disso. Ah, mas dá pra atirar de algum jeito. Boa. Atiramos em um. Agora vamos fugir que eles querem me atacar, véi. Nossa senhora. Deixa eu atirar de novo. Caraca, os bichos tão com arva de mim mesmo. Eles tão mais... Eles tão vindo atrás de mim, cara. Cê tá duro. Eu tenho que chamar a atenção deles pra longe? Eu acho que é isso mesmo. Nossa senhora. Se meu dragão voar seria tudo mais simples. Mas não tá me ajudando muito não, hein, dragão. Olha eles fugindo, eles fugindo. Ah, mas não vai fugir mesmo. Volta pra cá. Tá, tamo salvo, gente. Olha lá os navios indo embora. Tchau. Nunca mais voltem. Ó, a Reter tá ali com o chicote cortante, a Astrid e o Soluço também. Parece que deu certo. A gente botou eles pra correr. Nunca mais eles vão voltar pra cá. Eu tenho certeza disso. Olha lá, um navio aqui pegando fogo. A sorte deles é que a gente não quer ir embora. Ah, não. A gente vai atrás sim. Eu achei que a gente não ia atrás deles, mas a gente vai. A gente vai explodir é tudo, Fih. Vai sobrar mais nada. Vai, Reter. Atira nele, atira neles. Senão eles vão voltar algum dia. Aê, a gente vai atingir eles agora. Vai fugir não. Volta aqui. Toma. Boa. Nossa, a cataputa bugada aqui na água. Boa, galera. Conseguimos botar eles pra correr. Deu tudo certo. A gente conseguiu colocar os caçadores pra correr, só que tem um pequeno problema. E o Harold, cara, ele fugiu com o item nosso. Eu quero saber dos itens. Ah, a gente vai dar os parabéns lá agora pros irmãos pela cataputa que eles fizeram, porque realmente foi boa, véi. Ela conseguiu salvar a gente de alguma forma. Vamos dar os parabéns pro Pernod de Peixe também, porque ele fez uma muralha muito roubada. A Reter também, porque ela tá triste. E o Soluço por sempre tá guiando todo mundo, né? O Soluço, ele é o novo chefe, né? O novo chefe de Berk. Olha isso. Eles organizaram uma coisinha pelo meu trabalho. Eles me deram um presente. Que legal. Será que legal, cara? E a gente completou. A gente conseguiu zerar a expansão, cara, das fronteiras dos dragões. E também conseguimos ganhar o dragão armadura asa. O negócio é o seguinte agora. A gente vai ter que ver se a missão realmente acabou. A expansão pra ver se ela encerrou total. Já foi essa, já foi essa. E a gente acabou a nova expansão. Vamos ter que começar a outra, cara. A próxima vai ser essa daqui. A gente vai ter que voltar pra Ilha dos Dragões. O Mistério da Neblina. Pala e Baldi podem estar em perigo. Eles saíram de barco com outros barcos de pesca matinal, mas ninguém ficou sabendo de nada até agora. Ei, rapaz. Vamos falar com esses dois dragões aqui. Preservaram a gente lá, porque eles devem estar em perigo. Vamos procurar onde tá o Pala e o Baldi, galera. E por que tá com essa neblina toda estranha? Tá louco a minha tela, tá toda clara aí. O que será que aconteceu? Ó, uns dragõezinhos aqui. Eles bateram o barco, véi. Vamos tirar aqui essas pedras. Vamos arrumar a corda do navio. Ó, o dragão tá puxando pra gente levar eles pra Berka. Olha lá, Berka tá ali pertinho. Caraca, eles bateram o barco, cara. Tadinho deles. Ó, eu vou resumir pra vocês. O Pala e o Baldi estavam navegando, né? Pescando, porque eles são marinheiros. E o que aconteceu? Eles passaram mal com a neblina e sofreram um acidente. Aí a gente vai ter que saber o que tem de errado dessa neblina agora. Vamos ver o que o Pala e o TNZ. Parece que o Pala falou que tem algo de errado com aquela neblina que ele passou. A gente vai ter que suar o Chifre pra avisar pra todo mundo. Agora que todo mundo sabe, a gente vai lá na neblina pra ver o que aconteceu. O que é aquilo ali, véi? Tem alguém fugindo com... Oxi, tem alguém com um dragão preso ali dentro. Não, é só uma armadilha. Não tem dragão nenhum. Eles estão vindo pra nossa direção, parece. Aí, galera, a gente vai ter que neutralizar aquele navio que tá ali. Vem com palha. E o Baldi falou que tinha esses caçadores. Boa! Aí sim, véi. Conseguimos destruir o barco. Ó lá. Acabamos com eles. Agora vamos saber o porquê que essa neblina tá aqui. Ó, os caçadores pediram redenção, falando que nunca mais eles iam voltar pra cá. E citaram sobre Harold. A gente vai falar com eles sobre isso. Não vejo a hora da gente capturar o Harold, cara. Ele só faz cagada esse cara. Só cagada que ele faz. Não faz nada de bom. O que aconteceu? A gente precisa da vila do Erich. Porque ele conhece a ilha do leilão. Que é literalmente aonde a gente precisa ir. Vamos lá, Erich. Leva a gente pra lá. É. E aqui a gente vai dar início em uma nova expansão com uma nova aventura. E olha, o detalhe melhor de todos. Aqui a gente não pode entrar com dragões nessa ilha. É proibido. Mas vamos fazer essa expansão da mesma forma.